Então, tá bom lá fora agora? É o que? Você pediu ontem, que a sociedade está aqui, você pediu ontem, ok? Olha, boa tarde para quem está na aula, Isabela Lousada, Miguel Jordão, precisam vir buscar o simulado. Boa tarde, Tia Márcia. Boa tarde. Quem já veio, tudo bem, mas olha só, aqui tem uma lista, Isabela Lousada e Miguel Jordão, não pegaram o simulado ainda. É o que vai valer nota para o teste. E também Beatriz, quando Beatriz entrar em aula, manda o recado para ela. E esses dois já tem o recado, Isabela Lousada e Miguel. Quando os alunos online precisarem falar comigo, vão ter que falar um pouquinho mais alto, tá? Eu já me estima o som aqui, mas eu estou achando que está muito baixo. Eu não posso desligar o ventilador da sala, está muito, muito calor. Isso aí está desligado. Eu não posso desligar. Eu vou avaliar. Vamos lá. 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 Vamos lá.